Oi Edgar, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tá me vendo, me ouvindo, tudo beleza? Isso, tô sim, e você? Também, também, legal. Por favor, gostaria que você se apresentasse pra nós. Ah tá, bom, meu nome é Edgar, eu sou médico veterinário, formei aqui em Brasília, Instituto Federal, aqui na UNB, depois fiz mestrado em São Paulo, na USP, atualmente tô concluindo a pós em medicina chinesa veterinária, e trabalho com nutrição de cães aí há alguns anos já. Oh, que bacana! Bom, eu comecei nesse universo de comida natural, depois que eu vi várias alergias, minha cadela tendo alergia, então, coprofagia também, e ela apresentava muitas coisas estranhas que eu fiquei muito assustada. Aí eu imaginei, pô, porque eu só dava ração pra ela, né? Então aí eu descobri a alimentação natural, e quando eu comecei a trabalhar a alimentação natural com ela, eu vi que ela mudou bastante, que a pele dela, o pelo dela também começou a ficar muito bom, brilhante, sedoso, ela parou de coçar, porque ela coçava muito. Então, assim, eu vi uma melhora enorme quanto a isso. Ela parou de também, com esse ato de coprofagia, que eu achei também muito estranho, né? Na época, procurei veterinários também pra conversar a respeito disso. E, assim, até hoje eu só faço alimentação natural pra ela e vejo uma melhora, tanto pra ela quanto pra mim, né? Porque eu parei de levar ela várias vezes no veterinário, parei de, assim, de dar muito medicamento pra ela. Então eu vi que, assim, melhorou muito bem. E até hoje eu sou adepta a isso. Eu gosto, por isso que, assim, eu gosto também de compartilhar o que eu sei, né? No caso, no meu perfil do campo feitário é fit. Eu gosto de colocar os benefícios que os alimentos trazem pra eles. Eu acho muito legal isso. Então, é por isso que eu... Aí eu gostaria de começar com você a respeito disso. E se, assim, pra começar, né? Se a maioria das pessoas, como a maioria das pessoas fornecem ração pra cachorro, será que isso é legal? Será que é uma coisa, é uma alimentação saudável pra ele só dar... Imagina você comendo um biscoito todo dia. Deve ser muito... É assim... A vida inteira, né? É, a vida inteira, exatamente. Então não é muito legal. É muito monótono, né? Então, assim... Sim, sim. E... E qual seria... Como é da alimentação natural? Se isso foi há muito tempo um costume da pessoa dar ração pra ela? Se isso já vende antigamente? Como é que é? Explica pra gente como é que veio a ração. Porque antigamente até o pessoal colocava comida, o resto de comida, né? Das pessoas pros cães. Hoje em dia não é mais assim. Então, as ações, elas começaram lá nos Estados Unidos, Inglaterra. No final de 1890, mais ou menos. Com o senhor James Spratt. Ele era um comerciante. Ele navegava muito entre os Estados Unidos e Inglaterra. Vendendo... Não sei o que que ele... Mas enfim. E em uma dessas viagens ele tava em Londres, ali no porto. E viu os marinheiros jogando uns biscoitos fora. Uns biscoitos de marinheiro lá que eles levavam pra comer. E tinha uns cachorros lá devorando os biscoitos. Ali no porto. E aí ele teve meio que uma sacada. Vou fazer uma linha de biscoito pra cães. E foi aí que começou essa indústria de alimentos pra cães. Aí depois foi evoluindo. Mas logo depois, não foi tanto tempo depois. De criar uma alimentação completa pro cachorro. Só que aí alguns problemas. Se a gente pega, por exemplo, a carne. Ela tem que ficar na geladeira. Mesmo dentro da geladeira ela estraga rápido, né? Tem que... Ter o princípio dela mais rápido... Opa, rapidinho. Foi mal, desculpa. Calma aí. Não, não tem problema. Agora sim. Oi, oi. Oi, oi. Você me ouviu? Agora estou. Então, aí a parte de tecnologia de alimentos, se a gente pega a ração, ela parece mesmo com isso que você falou no começo. Parece com um biscoito, né? E o biscoito tem um prazo de validade muito grande. E você vai ver na composição dos biscoitos, os ingredientes não entram em grande quantidade de alimentos de origem animal. Não entra carne. Já viu um biscoito de carne? A gente não vê isso. Realmente. E aí, para aumentar essa vida de prateleira, desse alimento que ele criou, precisou colocar muitos grãos para ter essa vida de prateleira longa. Então, o cachorro, que é um animal que estava acostumado a receber comida, ele passou a receber um alimento que é riquíssimo em grãos, que não tem nada a ver com a dieta dele, que é inadequado para ele. E, assim, uma curiosidade, aqui no Brasil, existe uma legislação do Ministério da Agricultura, que é a Instrução Normativa nº 9, de 2003, e ela fala ali os parâmetros que as rações têm que ter no mínimo, né? De qualidade, digamos assim. E essa Instrução Normativa, ela permite que as rações tenham mais da metade de sua composição de grãos. O que é um completo absurdo, né? Cachorro, imagina um carnívoro. Imagina um lobo invadindo um milharal para roubar espigas. É, realmente. É, alguma coisa desse sentido. Não, não faz sentido isso. E aí, enfim, eles colocam muita coisa ali nas rações para se tornar atrativo para os animais. Por exemplo, depois que a ração está pronta, digamos assim, a etapa final, eles dão um banho, como se fosse um spray ali de gordura e saborizantes, né? Para dar um gosto ali diferente para o cachorro querer comer. Porque se não tem isso, o cachorro não come. É algo assim que não tem um gosto ali para ele. Enfim, isso leva a diversos problemas aí para os animais. É, não, eu lembro que a minha cadela, quando ela comia ração, ela não comia mais em pé. Ela comia deitada, de tão gostosa que era. Então, eu ficava assim, gente, se ela tem alguma coisa errada, tinha vezes que ela comia, tinha vezes que ela não comia. Aí eu ficava assim, não, isso aí está errado. E eu pesquisei bastante sobre isso, né? Aí eu falei assim, não, a Enia é a melhor escolha, né? Vamos tentar, vamos tentar de tudo. Aí eu comecei a cozinhar para ela e ela, assim, adora. Aí eu queria saber também se, por que a Enia é a melhor escolha para o cachorro? Além de várias, além de textura, de sabor, de cheiro. Então, os cães, eles têm necessidades nutricionais diferentes das pessoas, né? Isso, não sei, pode parecer meio idiota de se falar, mas às vezes passa-se a ideia de que cachorro e humano podem comer a mesma coisa. Na faculdade, por exemplo, a gente aprende que cachorro é onívoro. E quem que é o onívoro? É o animal que pode comer tanto alimento de origem vegetal quanto alimento de origem animal. Ou seja, é o nosso caso, o caso dos porcos também e outros macacos. E aí passa essa ideia para os cães e fala, ah, por isso que ração dá tudo certo, não tem problema ter grão, não tem problema ter essa grande quantidade de vegetais. Só que as exigências nutricionais dos cães são bem diferentes. É uma coisa que chama muita atenção, é que a necessidade que eles têm de cálcio por dia, proporcionalmente ao tamanho deles, é maior do que a nossa. E aí, no caso, faz todo sentido eles comerem ossos. Da natureza, eles comeriam os ossos, que é uma excelente fonte de cálcio. Então, assim, já entra por aí uma das coisas. Os cães, eles têm um motor digestivo, digamos assim, que é apto para usar como combustível o alimento de origem animal. E aí eu gosto de comparar com o carro. Será que eu tenho, por exemplo, um carro e um caminhão? Qual que é o combustível melhor? É a gasolina que eu coloco no carro ou o diesel que eu coloco no caminhão? Não tem resposta para isso. O melhor é o combustível que é adequado. Se eu colocar diesel no carro, não vai funcionar. Se eu colocar gasolina no caminhão, também não vai. E aí, essa é a ideia, né? Se eu tenho um animal que é carnívoro, que tem um sistema digestivo que é muito mais simples do que o de um animal herbívoro, por que eu vou ficar mandando material de origem vegetal para ele? Dentro da fisiologia, digerir alimento de origem animal é muito mais fácil, muito mais simples do que digerir alimento de origem vegetal. Então, por exemplo, as vacas, elas não digerem por elas mesmas o material de origem vegetal. Elas têm uma série de bactérias, protozoários ali dentro do rumen dela, né? Que é uma das partes do estômago, dos ruminantes, para digerir esse material. A vaca vai aproveitar depois a proteína que as bactérias criaram para ela absorver. Tinha os professores que brincavam na época da faculdade. A gente está alimentando uma vaca, a gente não está alimentando ela. A gente está alimentando as bactérias dela para as bactérias dela alimentarem e ela depois. E os cães, eles não têm essas bactérias para fazer esse serviço para eles. Então, a gente pega cachorro como ração às fezes deles. Estão em grande volume, são amolecidas. Basicamente, a quantidade que ele come é a quantidade que ele coloca para fora nas fezes, porque ele não consegue absorver. Na alimentação natural isso muda bastante. As fezes melhoram, diminuem em volume, ficam mais suaves com o cheiro, né? Ficam mais sequinhas. Realmente. Então, a gente vê que é um alimento que os cães conseguem absorver bastante. Esses nutrientes que são adequados para ele. Ah, não. Realmente. Isso aí eu vi. Foi com menos de uma semana eu já vi que o volume de fezes já diminuiu bastante. O odor diminuiu muito. E assim, agora eu vejo que até ela diminuiu a quantidade que ela faz, né? Mas aí, nossa senhora, foi batata, né? Tirar a ração, colocar e ver a mudança repentina, né? Então, é... Sim, sim. Aqueles animais... Desculpa. Não pode falar, pode falar. Não pode falar. Não, a gente estava falando de fezes. Você falou que sua caderninha fazia coprofagia e tal. E esse é um tema bem interessante da gente falar a respeito, né? Do porquê que os cães fazem isso. Eu vejo as pessoas e mesmo outros colegas veterinários levam em consideração basicamente três coisas para o cão fazer coprofagia, né? Para ele comer as fezes. Consideram, assim, que pode ser um comportamento aprendido. O cachorro aprendeu a fazer isso e ele fica repetindo. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem duas cachorrinhas, filhotes. Elas vieram de lugares diferentes. E uma fazia isso. Estava acostumada, sei lá porquê, a comer fezes. E aí, quando juntou as duas cadelinhas, uma viu a outra fazendo, a outra começou a comer fezes também. Então, assim, pode ser um comportamento aprendido. Pode ser por estresse também. O animal estressado, ele pode começar a desenvolver esse comportamento. E pode ser também por falta de nutrientes na alimentação. E aí, geralmente, cachorro que faz isso, ele come ração, provavelmente. Mas tem um outro motivo que dificilmente leva em consideração. Isso da coprofagia, ela acontece muito na natureza. Por exemplo, chimpanzés. Quando chega a estação das frutas, os chimpanzés novinhos, eles vão comer ali as frutas e eles têm diarreia. Eles não estão prontos para comer aquilo, né? Eles não têm bactérias ali dentro do intestino dele para digerir isso. E o que eles fazem? Eles comem as fezes dos chimpanzés mais velhos. Por mais do jeito que isso seja, eles estão ali pegando bactérias do intestino desses chimpanzés mais velhos, que estão saindo ali nas fezes, para que eles possam ter a própria, digamos assim, cultura de bactérias boas neles. E aí, depois, eles melhoram essa diarreia. Nos elefantes, as elefantas mais velhas, o que elas fazem para os elefantinhos mais novos? Elas defecam um tipo especial lá de fezes, que é bem pastosa. E esses elefantes, eles comem essas fezes para quê? Para fazer uma população ali dentro de bactérias que são boas para eles. Rato e coelho também faz isso e faz todos os dias de comer fezes, só que a gente não vê. Porque tem as fezes lá, que são meio que especiais deles, que são da manhã. Porque, como eu falei, material de origem vegetal é difícil de digerir. E os coelhos e os ratos, eles vão conseguir digerir esse material de origem vegetal lá no início do intestino grosso, no seco. Só que ali o intestino grosso não tem mais praticamente digestão e absorção de nutrientes. Então, o que eles fazem? Essas bactérias lá no seco deles vão digerindo ali esses alimentos. E aí, os feciais, que estão ali do seco, e ele vai lá e come. Às vezes você acha que o animal está limpando ali a região genital dele. Não, ele está ali comendo cocô direto da fonte, para conseguir utilizar esse material bacteriano. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão resolvendo a desbiose deles. Eles estão ali. E o que é desbiose? Desbiose é um desequilíbrio entre a quantidade de bactérias boas e ruins no intestino. E aí, se ele está com uma quantidade de bactérias ruins, grande, ele vai procurar fezes, instintivamente. Ele procura isso para repopular o intestino dele. Então, como resolver coprofagia do cachorro? Dê probióticos para ele. É uma excelente forma de fazer isso. E aí, tem probióticos naturais. Tem o kefir de leite, por exemplo. É muito bom. Tem também o chucrute, que é o repolho fermentado. E também dá para mandar manipular. O veterinário pode fazer uma receita lá. Quero essa bactéria, essa daqui e tal. Faz a capsulazinha e dá para o cachorro todo dia. Essa é a indicação que eu dou. Mesmo cães saudáveis, devem receber probióticos todos os dias. Essencial para a saúde. Legal, porque eu não sabia desses probióticos até então. Isso aí foi já há três anos atrás. Mas aí, eu comecei com a alimentação natural e ela parou. Aí, eu fiquei assim, que beleza, vou continuar. Então, desde então, eu continuei. Não parei mais. E deixa eu te perguntar outra coisa. Qualquer tipo de cão pode receber AN? Ou tem alguma restrição, por exemplo, cães mais idosos não podem? Então, todo cachorro pode receber. Mas tem que ser uma AN que seja adequada à condição dele. Se eu tenho um paciente que é mais idoso, eu recomendo a dieta cozida. Não as dietas cruas. Porque vai ser mais fácil para ele digerir. Porque já está ali meio processado. Já está mais fácil para ele. Se é um cachorro que é muito pequeno ou tem um focinho curto. Mesmo sendo grande, mas tem um focinho curto. Eu não recomendo a dieta crua com ossos, por exemplo. Porque existe o risco do cachorro se engasgar. Se é um cachorro que, por exemplo, tem doença renal. Aí, ele vai ter uma dieta que é especial para ele. E vai ser baseado no resultado dos exames dele. Por exemplo, se a creatina começa a subir muito, vai ser uma dieta. Se a creatina subiu, mas não tanto, vai ser outra. Aí, tem esses pormenores. Mas existe alimentação natural para qualquer tipo de cachorro. Se é saudável, se não é. Se é filhote, se é mais velho. Todos podem receber alimentação natural. Ah, tá. Bom. E ovo. Desculpa, ovo. Antigamente, se falava que arroz, cenoura e frango eram um tipo de A.N. Que eles davam para o cachorro só isso. Mas a alimentação natural vai além disso. Então, no caso aí, a gente deve complementar com gordura. Então, deve complementar com outras coisas. Mas tem muita gente ainda que dá só esse tipo de alimento para cachorro. Qual que é o perigo que seria isso? Qual que é o risco para o cachorro receber só esse tipo de alimentação? No caso, é arroz, o frango e a cenoura. Só isso. Geralmente, eu vejo que pessoas que fazem isso, elas dão uma quantidade muito grande de arroz, uma quantidade menor de frango e um pouco de cenoura ali no meio. Os cães, por serem carnívoros, eles têm uma necessidade grande de ingerir diariamente proteína de origem animal. E eles não têm uma necessidade de carboidratos. Eles não precisam disso. Eu, particularmente, não gosto de dar arroz para cães saudáveis. Nas dietas que eu prescrevo, eu só entro com arroz em casos excepcionais. Ou o caso de um animal não aceitar outro tipo de vegetais, ok, pode entrar com arroz, mas uma quantidade reduzida. E também em casos de animais que estão passando por algum tipo de doença. O mais comum é o cachorro que está com diarreia ou que está com vômito. Aí, beleza, a gente entra com arroz, com frango, em quantidades adequadas. Mas, assim, eu nunca recomendo arroz integral para o cachorro. Sempre quando eu uso, eu recomendo arroz branco. Ah, mas por que o arroz integral, ele é difícil de digestão do cachorro? Seria isso? Isso. Dificuldade de digestão dele. Ah. E aí, se eu estou pensando em dar arroz para o animal que está passando por algum tipo de doença, vai ser muito ruim se eu dou um arroz que é difícil de um cão saudável digerir. Imagina um cão doente, né? Ele vai gastar muita energia para tentar digerir aquilo, em vez de usar a energia para se recuperar da doença. Ah, entendi. E no caso dessas, existem três tipos de AN, não é? No caso, é a crua com ossos, a sem ossos e a cozida. Eu ofereço para a minha cozida, para a minha cadela cozida. Mas, existe, nessas três, existe uma que é a completa, a melhor cozida, delas, como é que é? Existe uma que é, assim, a mais favorita? Então, eu prefiro dar, se for possível, claro, né, por questões do cachorro e do doutor, a dieta crua com ossos. Porque é a dieta que mais se aproxima da dieta que o lobo tem na natureza. Inclusive, as proporções da alimentação natural visam imitar as proporções de nutrientes que uma presa tem. Uma presa é uma refeição completa. Então, a ideia é essa. A dieta crua sem ossos e a dieta cozida, elas são muito boas. Mas, pela falta de ossos, é importantíssimo fazer a suplementação dela. Para compensar, principalmente, a questão do cálcio. Ah, tá. É, eu tento dar ossos crus para ela, carnudos, né? Inclusive, para suprir essa falta de cálcio, né? Que a Aene cozida não tem. Bom, o que pode mudar na vida de um cachorro, no caso, que recebe Aene? Para de receber ração e recebe Aene. Aí, eu falo porque a minha cadeia mudou muito. Mas, o que pode mudar? O que seria, assim, mais visível? A primeira coisa que acho que mais chama a atenção é que o cachorro vai começar a beber uma quantidade menor de água. E, às vezes, as pessoas se assustam com isso, né? Nossa, ele bebia mais água, agora ele está bebendo só um pouquinho. Acontece mesmo. Por quê? Porque a alimentação natural é muito rica em água. Então, quando ele comia a ração, que é um alimento muito seco, muito pobre em água, ele precisava ingerir uma quantidade maior. Como já está entrando muita água pela alimentação, ele vai ingerir uma quantidade menor de água. Então, não se assuste com relação a isso. Uma outra coisa que muda são as fezes, né? Tendem a diminuir a quantidade, a ficar mais sequinhas e também com o odor mais suave. Você vê nitidamente a alegria do cachorro quando ele vai comer. Você coloca a ração, o cachorro vai... Beleza. Aí você coloca a alimentação natural, ele come na hora. É feliz da vida. Você vê isso. A alegria ao ter uma refeição. A outra coisa é, os cães ficam com mais energia. Porque eles estão recebendo um combustível que é melhor. É igual o carro. O carro... Total Flex, por exemplo. Você coloca gasolina, é uma coisa. Coloca álcool, o carro... Vira um monstro, né? De potência. E a mesma coisa com a alimentação natural com relação aos cães. É um alimento que é muito fácil pra ele digerir. E que ele consegue aproveitar muito. Então ele vai ter muita energia, vai melhorar a pele e o pelo deles. Porque assim, pra ter uma pele saudável, o organismo tem que estar saudável. O organismo é mais ou menos assim. Se o cachorro tá passando por uma deficiência nutricional, o corpo vai falar. Tá, temos uma limitação aqui com relação aos nutrientes que temos. Então a gente precisa sobreviver. A gente precisa de pelo pra sobreviver? Não. Então não vamos mandar nutrientes pros pelos. A pele precisa ficar tão bonita pra gente sobreviver? Não. Então vamos diminuir a quantidade de nutrientes que a gente manda pra pele. E aí o cachorro fica com os pelos feios, pelo caindo, a pele ressecada e tal. Quando a gente dá alimentação natural, que é uma fonte, como eu falei, muito adequada de nutrientes essenciais pro cachorro, a pele dele vai melhorar, os pelos dele vão melhorar, porque o corpo tá com uma abundância de nutrientes. Então ele vai cuidar de tudo. É, com certeza. É uma coisa que muda também. Não, e fora que também ela é mais palatável, né? Porque o cachorro... Ah, com certeza. Bom, eu falo porque a minha cadela, quando ela comia ração, ela não tinha vontade de comer, né? Chegou um ponto que ela parou de até cheirar a comida. Ela não queria mais. Então aí depois que eu comecei a passar a fazer a alimentação natural, ela começou a sentir o cheiro melhor, texturas diferentes. Então foi muito bom. E fora que, assim, ela emagreceu bastante. Porque ela tinha um problema de obesidade que eu ficava assustada. Ela era muito gorda. Aí eu tô assim, não, gente, isso não tá certo. Aí eu comecei a fazer a N pra ela e ela emagreceu bastante. E muita gente ainda, assim, acha um cachorro fofinho, muito bonitinho. Então isso é um perigo, né? Pra... Sim, Aline. Pra você ter ideia, 76% dos tutores não conseguem identificar que o cachorro tá com sobrepeso. Olha, assim, beleza, não tá obeso. Mas ele tá com sobrepeso. Isso é ruim também. E às vezes acha, não, tá tão bonitinho o cachorro. Tá rolicinho. Tá tão bonito. Mas isso faz muito mal pra eles. Isso é muito ruim. E aí existem, por exemplo, aquelas rações que são dietéticas, digamos assim, né? Que visam que o cachorro diminua de peso. Mas aí, o que que acontece com essas rações? Elas são ricas em fibra. E por serem ricas em fibra, ok, o cachorro vai comer e ele vai se sentir saciado. Mas, por outro lado, ele se saciou antes de ingerir a quantidade de nutrientes que ele precisa. Então, mesmo saciado, ele vai tender a comer mais do que deveria. E aí vai ficar uma coisa que tá dando um tiro no pé. O cachorro não vai emagrecer, no final das contas. Ele pode até engordar. E muitas dessas rações, elas contêm na composição delas carboidratos. Mesmo a ração pré-emagrecer, o cachorro vai lá comer um monte de milho, um monte de trigo, um monte de soja. E aí tem pouca quantidade de proteína animal. De qualidade. O cachorro precisa disso. Então, ele vai ter que comer uma quantidade maior de ração pra conseguir suprir aquilo. E aí, não adianta você estar dando uma ração que é pra perda de peso. O cachorro vai comer mais e não vai adiantar. Uma outra coisa que tem que tomar cuidado, se você tem um cachorro que tá acima do peso, é com os extras que o cachorro recebe. Porque, assim, principalmente em cachorros que são pequenos. Imagina, uma pessoa adulta, tem ali, sei lá, 70, 75 quilos, tem uma demanda energética muito maior do que um pincher. E aí a gente tá lá comendo um pãozinho, ah, vou dar só aqui a casquinha do pão pro cachorro. Ah, vou dar um pedacinho de salgadinho pro cachorro. Imagina, o estômago desses animais é minúsculo. Aquilo que você deu, assim, em volume, talvez já seja quase que uma refeição inteira pra ele. E isso vai colocar muita caloria pra dentro do cachorro. E ele não vai emagrecer. Então tem que aderir àquilo. Se eu tô dando uma dieta pro cachorro emagrecer, eu não vou dar extras pra ele. Nem um pedacinho do não sei o que e tal. Porque isso pode ter um impacto. Até grande e atrapalhar a perda de peso do cachorro. É, porque é sempre assim, ah, um pedisquinho aqui, um pedisquinho ali. Aí isso não vai fazer mal. Não, não perdeu peso. Pode falar. Não, pode falar. Tem um hospital veterinário lá na Flórida, o hospital de Penfield. Ele fez uma pesquisa com os cães que eles atenderam lá durante anos. Então eles pegaram lá as fichas dos cães e analisaram as fichas de 2 milhões de cães. Então assim, era uma amostra muito grande. E aí eles viram que 42% dos cães que são diabéticos, eles eram obesos. Ou tinham sobrepeso. 40% dos cães com artrite são obesos. 40% dos cães que têm hipertensão, pressão alta, são obesos. 61% dos cães com hipotireoidismo são obesos. Obesidade, ela pode trazer diversos problemas de saúde. Pode trazer diabetes, pode causar artrite, tanto pela inflamação que a obesidade causa, quanto pelo excesso de peso forçando ali as articulações. Isso machuca as articulações e pode causar artrite. Pode causar pressão alta, pode causar câncer, pode causar doenças no coração, hiperadrenocorticismo, que é uma produção exagerada de corticoides pelas glândulas adrenais. Pode causar hipotireoidismo, que é o funcionamento baixo da glândula tireoide. A imunidade do cachorro vai ser ruim, ou seja, ele vai ser mais predisposto a ficar doente. Ele pode ter hernia de disco, pode ter ruptura do ligamento cruzado, do joelho. E aí, se tiver isso, vai ter que fazer cirurgia, né, pra o cachorro recuperar. E, assim, pra mim, não que essas outras coisas que eu falei já são horríveis, né, mas o pior delas, pra mim, é que, em média, esses cachorros vivem dois anos a menos. Então, imagina, você podia conviver com o seu cachorro dois anos a mais, mas ele era obeso, e aí ele morreu mais cedo. Você perdeu a convivência com ele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa que predispõe muito à obesidade é a castração. E eu vejo um exagero nessa questão de castração, como se todo cachorro precisasse ser castrado. E aí, os cachorros estão sendo castrados, estão ficando obesos, e, por conta disso, ficando muito doentes. Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. Eu só indico castração se realmente precisar. O cachorro, o macho, ele tá, por exemplo, com câncer de próstata. Tem que castrar. Tá com câncer de testículo. A fêmea tá com piometra, ou com câncer de mama, tal. Nesses casos, tem que castrar. Mas o animal saudável, pra que castrar? Vai, inclusive, por exemplo, em humanos. A gente tem a andropausa e a menopausa. Ninguém quer passar por isso, certo? E por que que esse problema acontece? Porque, no caso da menopausa, nas mulheres, começa a acontecer uma menor produção de hormônios femininos. Nos homens, a andropausa ocorre por uma menor produção de hormônios masculinos. E quais são as fontes de produção desses hormônios? Nos homens, é o testículo. Nas mulheres, os ovários. e aí vale o mesmo pro cão e pra cadela. Quem vai produzir os hormônios masculinos do cão vai ser os testículos e nas cadelas os hormônios femininos dos ovários. E aí, você pega um filhote e castra ele. Se é um macho, você induziu uma andropausa nesse cachorro pro resto da vida. Você não vai fazer suplementação de hormônio. Se é uma cadela, você vai induzir uma menopausa nela pro resto da vida. Ela precisa desses hormônios, o cachorro precisa desses hormônios, pra viver bem, pra viver saudável. A natureza é perfeita. Então, assim, eu fico alarmado com a quantidade de castração que fazem nos cães. eles falam muito em castração pra cães de rua. Aí, no caso, seria uma boa ideia, né, no caso. Sim, aí é uma outra situação. É uma outra situação. Se é uma ONG, por exemplo, poxa, tem muitos cães, fica difícil ali ter o controle populacional, um cachorro pode fugir e cruzar com a cadela, tal. Beleza, é uma outra situação. isso que eu tô falando de não castrar o cachorro, é o cachorro que tem um tutor que também vai ser responsável, né, de não deixar esse cachorro cruzar. Porque, por exemplo, eu tenho dois cachorros, o Haver e o Donald. O Haver é castrado, eu já adotei ele sim, o Donald não é castrado e eu não castrei. Mas eu tenho a responsabilidade de não deixar ele fugir pra rua sozinho, porque ele vai encontrar uma cadela no cio e ele vai cruzar. tem que ter essa responsabilidade. Mas, assim, pra os tutores, eu não recomendo a castração. No caso de ONG, de animal de rua, é outra história, né, e realmente é interessante castrar. E o que você acha? Você acha que a Aine, ela traz uma longevidade maior pro cão? Ah, como ele vai ter uma saúde melhor, a longevidade, ela é maior pra ele, no caso. O que você acha? Sim. Tem dados, no caso dos Estados Unidos, eles começaram a ver que com o surgimento das rações, o gráfico vem assim, aqui tem a idade dos cães, os cães viviam mais, aí com o passar do tempo, eles foram vivendo cada vez menos. E do outro lado, foi aumentando a quantidade de pessoas que aderiam à ração. As pessoas começaram, não, eu não vou preparar comida do meu cachorro, vou comprar ração. Isso foi aumentando com o tempo até chegar hoje que, sim, a maioria das pessoas dá ração pro cachorro. A idade, o tempo de ver dos cachorros diminuiu. Sim. Então, assim, por exemplo, cachorros grandes, satusianos, um pastor alemão, e por que isso? Porque esse cachorro tá ficando obeso, tá comendo um alimento inadequado, se a gente pega o dado, por exemplo, com relação ao consumo de agrotóxicos. Infelizmente, a gente consome agrotóxico quando consomem o alimento transgênico. Com certeza, ele tem agrotóxico ali na composição. Tem um trabalho de uma geógrafa, a doutora Larissa Bombardi. Ela é da USP, lá de um departamento de geografia, e ela lançou em 2017, se eu não tô enganado, o mapa de uso de agrotóxicos no Brasil. Aí tem as regiões lá que tem o maior uso, menor uso e tal. E um dos dados que ela traz é que o brasileiro, em média, consome por ano seis litros de glifosato, que é o agrotóxico que é mais usado. Imagina, eu chegar a 1º de janeiro, vou beber aqui minha dose do ano, né, de seis litros, uma quantidade muito grande. Só que assim, teoricamente, a gente não come uma refeição, ou 100% das nossas refeições tem alimentos transgênicos. Não, a gente come alimentos que tem transgênicos, e espera-se que coma uma grande quantidade de outros que não tenham. Agora, o cachorro que recebe uma ração que tem transgênico, 100% das refeições dele tem agrotóxico. Então, fica assim, fácil de deduzir que, proporcionalmente ao tamanho dele, ele ingere muito mais do que seis litros de agrotóxico por ano. E aí, esse cachorro vai ter o que no final da vida? Câncer, artrite, problema renal, aqueles problemas de pele que não melhoram. E fora que assim, a ração que tem transgênico não tem só isso, tem as outras coisas negativas. Tem milho, tem trigo, tem sóia. Geralmente, essas rações contêm como conservantes o BHT e o BHA. E são conservantes sintéticos que são proibidos na Europa. Nenhum cachorro europeu como BHT e BHA não pode usar. E aqui no Brasil é permitido. Então, é o que eu sempre oriento para os tutores. Leia sempre o rótulo dos alimentos que você dá para o seu cachorro. Porque você vai se surpreender. Você vê, às vezes, o rótulo lá do alimento tem um peito de frango assim, bem bonito a foto. Aí você vai ver nos ingredientes. Não tem peito de frango lá. Tem carne mecanicamente separada de frango. Isso é o resto lá da indústria. Entendi. Então, tem que tomar cuidado com isso para não ser enganado. Aí, isso também, no caso aí, da ração ter muito descorante, conservante agrotóxico, isso causa muita alergia em cães. Não é? No caso, tanto é que quando eu dava para a minha cadela, como eu estou falando aqui, ela coçava muito, ela tinha, ela caiu muito os pelos dela. Então, eu não sei, eu não sabia na época se ela tinha alergia ou intolerância alimentar. Aí, depois eu fui vendo que era realmente uma alergia, que ela desencadeou com tanto agrotóxico que ela comeu, né, no caso. Então, eu ficava mais preocupada com isso e era remédio atrás de remédio. Aí, no caso aí, a alimentação, ela pode, sim, chegar a curar, até, assim, dar um sinal de cura, no caso de alergias, intolerância alimentar também? Sim, em primeiro lugar, porque se a gente consegue identificar a qual alimento o cachorro tem alergia, é muito simples, a gente retira da alimentação dele. A alimentação natural é muito maleável, muito personalizável. A outra coisa é que os cães, eles são carnívoros, novamente, batendo essa tecla. E eles não deveriam comer milho, trigo e soja. os cães, eles podem ter alergia a esses grãos e faz mais sentido que eles tenham alergia a esses grãos do que a outros alimentos, como o frango. Eu recebo uma demanda grande de clientes que algum colega veterinário falou assim, olha, se o cachorro tem alergia, é alergia ao frango. Só que isso não acontece tanto na prática, não deveria ser assim, porque é muito mais fácil o cachorro ter alergia ao milho do que ao frango, porque ele é carnívoro. Embora alergia ao frango possa acontecer. Eu acho que isso virou meio que uma lenda entre veterinários, não sei, alguém viu que o cachorro tinha alergia a frango e aí generalizou. E se sabe também que, por exemplo, a gente pega um cachorro que tem alergia ao frango, mas se a gente dá o frango in natura pra ele, sem ser o frango que tá assim, ultra processado ali na ração, ele não tem alergia. Ele tem alergia ao frango que tá na ração que foi mega processado, ao frango in natura, não. Então, assim, são coisas a se considerar em casos de cães que têm alergia. Uma outra coisa é que a produção de ração ela pode ter contaminação cruzada de ingredientes. Se a gente pega, por exemplo, com pessoas, chocolate, a gente vai comer um chocolate e lá nos ingredientes tem alguns alertas, né? Por exemplo, esse chocolate contém leite, pode conter amendoim, castanha, tarará, tarará. Por que eles colocam isso? Porque uma pessoa que tem alergia a amendoim, o mais ínfima que seja a quantidade de amendoim que tá ali naquele chocolate, pode gerar uma reação anafilática nela, uma reação alérgica muito intensa. Então, eles colocam esse aviso lá. Nas rações, não vem nada do tipo, né? Por exemplo, eu tenho a ração lá, sabor cordeiro. Aí você vai lhe dar os ingredientes, tal, tal, bom, não fala que aqui tem carne de coco, mas não aparece também assim, pode conter carne de coco. e isso pode acontecer. Por quê? Porque eles vão usar os mesmos equipamentos pra produzir a ração que é sabor cordeiro e a ração que é sabor porco, por exemplo. E aí, eu tenho lá na linha de produção as máquinas que são usadas pra produção dessas rações hipoalergênicas. Mas, essa ração não é produzida em máquinas que são separadas exclusivamente pra isso. Uma outra hora, vão fazer naquele maquinário rações que têm outros ingredientes. Então, vamos imaginar, beleza, um cachorro que tem alergia a frango, ele vai receber a ração hipoalergênica sabor cordeiro. E aí, a ração tá funcionando super bem, o tutor tá dando, o cachorro melhorou. Aí, o tutor vai lá, abre um novo pacote de ração, da mesma ração começa a dar problema. O que que provavelmente aconteceu? Aquele lote dessa nova ração que ele comprou, que é o mesmo sabor que ele dava, mas é um outro lote que foi produzido, teve contaminação cruzada, ficou algum resquício, por exemplo, de frango, e esse resquício de frango na ração foi suficiente pra dar uma alergia no cachorro, porque ele é sensível a esse alimento. Então, tem essas preocupações. Teve uma pesquisa que saiu ano passado na USP e saiu até no G1. Eu deixei até no meu perfil do Instagram a reportagem do G1. O título que eles deram pra reportagem é Pesquisa da USP Desmente Rótulos de Ração. Eles não falaram quais rações eles testaram, mas eles testaram mais de 20 rações e viram que a composição das rações é diferente daquilo que estava descrito no rótulo. Então, no rótulo, lá tem isso, tem aquilo, lá, lá, foram ver a ração praticamente milho e frango, só. E eu falo, milho e frango é o milho lá que, não o milho que a gente come, que é o grãozinho bonitinho, é a quireira do milho lá que sobrou que a gente não vai comer e o frango que está lá muito provavelmente é carne mecanicamente separada. Aquela carne ali que é o resto que eles, assim, não vão jogar nada fora, eles aproveitam aí geralmente, por exemplo, salsicha, é feita de carne mecanicamente separada. A gente sabe que salsicha não é, assim, muito saudável, mas é essa carne que vai pra ração do cachorro. Não sei. Essa carne mecanicamente separada. Isso pro cachorro é uma beleza, né? E no caso aí, o sistema digestivo dos cães acaba sendo afetado, né? Porque só comendo milho, tudo processado, né? Então, assim, como é que o sistema digestivo do cão pode apresentar nessa situação? Pode ficar nessa situação de só comer esse tipo de ração, esse tipo de comida, né? É, o... Como é uma alimentação muito inadequada, ela vai promover o crescimento de bactérias ruins. E aí é o cachorro que entra naquilo que a gente falou lá no comecinho da live, da desbiose, desse desequilíbrio nessas bactérias. O que que isso pode causar? Pode parecer uma coisa simples, ah, bactéria, o que que tem que tem uma bactéria ruim e tal? Pode causar problemas mais simples, como diarreia, ou coprofagia, né? Do cachorro ficar comendo fezes pra tentar recuperar as bactérias boas, mas pode causar problemas mais graves, como, por exemplo, a demência canina. A gente tem visto muito cachorro vai ficando idoso e ele começa a ficar com sinais de demência, né? O pessoal chama de Alzheimer, canino, mas não é o termo mais adequado. Porque, enfim, a gente não sabe se são os mesmos sintomas que pessoas com Alzheimer têm. E por que que uma microbiota, uma quantidade de bactérias boas no intestino previne essa demência canina? Porque as bactérias boas produzem mais da metade dos neurotransmissores. Os neurotransmissores são as substâncias que fazem o cérebro funcionar adequadamente. Então, se o cachorro ele tá com uma quantidade inadequada de bactérias no intestino que são boas, ele vai ter uma menor produção desses neurotransmissores e isso vai afetar a saúde do cérebro dele. E, muito provavelmente, ele vai desenvolver demência quando ele ficar idoso. Então, assim, volto naquilo do probiótico. Probiótico é todo dia que tem que dar. É super importante isso pra saúde mental do cachorro, pra ele envelhecer bem. Então, tá comendo um monte de milho, um monte de grão, esse não é o alimento adequado pras bactérias do intestino dele. E aí, as bactérias que não são adequadas vão aproveitar esse alimento que tá entrando pra crescer e pode trazer aí uma série de doenças pro cachorro. Inclusive, o cachorro também pode chegar a ficar desanimado, né? No caso, dores abdominais pode, assim, pode ocasionar também, pode ter também. Sim, questão de flatulência, O cachorro fica ali com gases porque aqueles grãos estão ali fermentando. O cachorro tá tentando digerir aquilo, tá fermentando, ele vai acumular gás. Essas bactérias ruins geralmente são bactérias que produzem gás quando elas metabolizam ali o alimento que chegou. As bactérias boas não fazem isso. E o cachorro tá ali produzindo um monte de gás, ficando com dor de barriga, né? Por conta disso, de uma alimentação inadequada. Que infelizmente a pessoa acha com boa intenção, né? Que ele é o melhor alimento pro cachorro. Poxa, esse alimento aqui, olha aqui o rótulo dele. Poxa, aqui tem carne, Tô vendo os cubinhos de carne aqui e tal. E aí ela acaba sendo induzida pelo marketing, né? Das empresas aí a dar um alimento que não é o que o rótulo mostra. E a própria pesquisa que eu falei lá da USP deixou isso bem claro. Ah, sim. E outra coisa, tem muita gente também que como é adepta a ENE, eles misturam, seria legal misturar também a comida com a ração, no caso, pode também ocasionar um desconforto abdominal pro cachorro? Como é que é? Como podemos dizer assim? Então, eu não, eu não me indico que as pessoas misturem, né? Por exemplo, tem gente que quer dar uma refeição por dia de ração e a outra de alimentação natural. A forma que essas, essas modalidades de alimentação são balanceadas é diferente. Então, vai acabar dando algum desequilíbrio nutricional pro cachorro. E uma outra coisa que acontece é o estômago, pra digerir carne, pra digerir alimento de origem animal, ele precisa de um pH mais ácido. E isso é ótimo, inclusive, pro cachorro, porque as bactérias que causam doenças transmitidas por alimento, elas não sobrevivem em pH ácido. Então, é por isso que às vezes a gente vê um cachorro que comeu um negócio que tá no chão, comeu uma carniça, não acontece nada com ele. Porque o estômago dele é extremamente ácido, conseguiu lidar com aquilo e eliminou essas bactérias. Agora, pra digerir carboidratos, que muitas rações têm em quantidade excessiva, o pH do estômago precisa ser menos ácido. Então, imagina, você tá dando carne e tá dando um monte de carboidrato. Vai bagunçar o metabolismo desse cachorro. Ele pode ter mais dificuldade em digerir tudo por conta disso. Ah, sim. Bom, vou fazer algumas perguntas aqui que o pessoal tá fazendo. Além da Aene, que é importante, é importante também fazer a suplementação dessa Aene? Sim, principalmente se Aene que não tem ossos. Os cães, eles têm uma necessidade de cálcio maior do que a gente, se for comparar proporcionalmente ao tamanho. Então, se vai dar alimentação natural sem ossos, crua sem ossos ou cozida, precisa entrar com suplementação de cálcio, pelo menos. E, voltando à situação das rações aqui, hoje no mercado já tem várias rações que eles falam que não tem corante, não tem conservante. O que você acha disso? Isso procede? Isso é legal? Pode dar? Como assim? O que você acha desses rótulos? Então, algumas rações, elas colocam assim, uma ração que não tem grãos, por exemplo. Mas você tem que lembrar que, beleza, a presença de grãos é um problema em si, porque é um alimento completamente inadequado para o cachorro. Alguns vegetais são adequados, por exemplo, uma bata doce adequada. Mas aí, a gente tem que ver a quantidade de batata doce a ser dada. Então, às vezes, tem rações que são livres de grãos e tem como fonte carboidrato batata doce. Mas tem, proporcionalmente, a mesma quantidade que teria de milho. Então, é uma ração que continua muito rica em carboidrato e não é bom para o cachorro. É menos mal porque não é o carboidrato do milho. Mas, mesmo assim, não vai ser tão boa para o cão. existem rações, sim, que têm uma pegada mais natural e que são livres de transgênico, livres de BHT e BHA. Eles tiram os grãos e colocam, às vezes, como cereal o arroz, que é menos mal do que o milho e a soja. E, assim, eu tenho pacientes que falam, sei lá, eu vou viajar, o que eu faço? Eu não tenho como deixar preparada aqui a refeição do cachorro, outra pessoa que vai dar e tal. Beleza, volta para a ração temporariamente e procuro uma dessas que não tem conservantes sintéticos, que não tem transgênico, que não tem grãos. É uma ração melhor. Ah, sim. Deixa eu... Vou fazer a pergunta que o pessoal aqui está me fazendo. Aí eu vi uma pergunta aqui da Lumel. Você acha que a ração... Você acha que a comida natural... É... 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 é a melhor ração para o mercado? O que tem no mercado? Ela nutre melhor o cão? Como é que é? Então, eu não conheço muito essa ração. Então, tem que ver aquilo, né? Tem transgênico? Tem grãos? Tem... Tem que analisar isso. Tem que analisar isso. Isso é o que mais importa. Uma ração que eu conheço que é melhor é água binatural. Ela eu sei que não tem transgênico, não tem BHT e BHA, não tem esses grãos como milho e trigo. Ela é uma ração boa. Mas essa outra eu conheço assim de ouvir falar. Não sei a composição dela. Tem uma pergunta aqui da Rayane. Ela pergunta petiscos industrializados podem fazer mal ao estômago do cachorro? Então, não só ao estômago dele, mas a ele todo, né? Porque os petiscos eles também vão colocar o quê? Vão colocar trigo, vão colocar BHT e BHA, vão colocar alimentos transgênicos. E, assim, a gente tem uma série de outros alimentos que a gente pode dar com petisco, que é natural, né? Pode dar um ovinho para o cachorro, um ovo cozido, por exemplo, ou cru, se o cachorro já está acostumado a receber, um pedaço de fruta. Tudo isso pode entrar com petisco e vai ser melhor do que esses petiscos industrializados. O cachorro gosta do petisco industrializado porque é igual ao menino. Menino, quando comer a balinha, é um sabor maravilhoso, mas não quer dizer que vai fazer bem para ele, nutricionalmente falando. Os petiscos entram nisso. Tem uma outra pergunta aqui da Marcela. Além da N, é importante... Desculpa. Além da N, é importante fazer uma suplementação de vitamina, né? No caso, você já respondeu que seria legal, né? Fazer, no caso, da crua sem ossos, né? E da cozida também. É, da cozida também. E no caso do... Tem uma pergunta do Budim. Posso dar ovos para o meu cachorro? Pode, pode sim. Eu dou ovos crus para os meus, né? As pessoas se assustam e tal, mas ele é cachorro. O cachorro pode. Se ele encontrasse na natureza, ele ia comer. Mas se você não se sente à vontade por algum motivo, pode dar o ovo cozido. Não tem problema. É uma excelente proteína para o cachorro, a do ovo. Uma das melhores. Eu também dou o ovo cozido para ela e o ovo cru também, inclusive. Ela adora. Acho que ela gosta mais do ovo cru do que do cozido. Do cozido. Bom, e qual o conselho você daria para quem quer adotar uma alimentação mais saudável e mais natural para o seu cachorro? Então, faça de forma técnica, né? Faça com conhecimento. Não faça da sua cabeça. Porque o que eu vejo são as pessoas... Mas pela falta de conhecimento começa a dar uma quantidade muito grande de arroz, por exemplo, para o cachorro. Ou então eu vejo algumas receitas na internet. A receita de proteína, de pasta de proteína para cães, que é um quilo de carne, um quilo de fígado, quantidade de água para bater tudo e virar uma pasta. Bom, é uma receita de proteína? É. Mas está super desbalanceado. Tem uma quantidade enorme de fósforo e tem falta de cálcio. Então, o cachorro pode até gostar de comer. Mas não quer dizer que está nutrindo ele, né? Do ponto de vista adequado para ele. Então, hoje, meu, tem o seu Instagram, o seu canal no YouTube do Confeitaria, tem aqui o meu Instagram, meu canal no YouTube, tem locais para as pessoas estudarem a respeito e fazer a coisa de forma certa. Né? Esse é o conselho. Porque depois pode acontecer algum problema e aí a pessoa vai achar que é culpa da alimentação natural, que a alimentação natural que não presta. Né? Ou vir até um outro colega, um veterinário, falar, está vendo? Seu cachorro está sempre por causa disso. Mas ele está recebendo, esse cachorro estava recebendo uma alimentação inadequada. Né? Então, sim, tem que estudar a respeito. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui, porque falta quatro minutos para a nossa live terminar. a pergunta da Luna, SRD, ela pode dar pé de galinha para a cachorrinha dela? Pode. Assim, vai depender se do tamanho do cachorro, né? Se for um cachorro muito pequeno, não pode dar, é perigoso. O pé de galinha, assim como todos os ossos, tem que ser cruz. Não vai dar uma esquentadinha, não vai dar uma assustada na água fervente, não faça isso. Pode ser perigoso para o cachorro, porque o osso muda a estrutura quando é cozido e aí ele pode quebrar e machucar o cachorro. Então, lembrando, o pé de galinha tem que ser cru, tem que tirar as unhas, as unhas podem machucar o cachorro, ele não vai conseguir digerir e ver o tamanho do cachorro também. Se é um cachorro muito pequeno ou um cachorro que tem focinho curto, ele pode se machucar. Então, para eles, eu não indico. Bom, oi Edgar, muito obrigada, adorei a nossa conversa aqui, mas infelizmente já está acabando. Então, mas eu te agradeço muito pelo seu tempo, tá? E gostaria muito de algum dia a gente voltar a fazer uma live novamente. Bom, muito obrigada. Com certeza, com certeza. De nada, de nada. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo meu. Muito obrigada.